Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos. Vamos aqui com mais uma aulinha para vocês, tá bom? Passei uns dias aqui, né? É um pouco distante aqui das aulas, mas vamos aqui voltar com as nossas aulinhas. Aliás, uns três dias, não foi, gente, que eu tô sem fazer aula? Mas aí vamos voltar aqui, né? Pra não perder a prática. Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bens, todos bem. Gente, eu fiz aqui esse risquinho que eu criei, né? Essas tulipinhas e eu troquei a folha dela, coloquei assim pra dar mais uma diferenciada, tá bom? Já curte aí, compartilha, tá bom? E vamos lá com a ajuda de Deus. A primeira coisa que a gente faz na pintura, perdão, eu sempre falo, é a gente separar um pouco, usar um esfumado para separar um pouco o gráfico do tecido, tá bom? Pra gente separar aqui o gráfico do tecido. Então, o que a gente faz? A gente pega o auxílio de um pituar, tá certo? E pega aí uma cor para destacar a nossa pintura. Oi, pessoal, tudo bem? Ó, vou pegar aqui o verde folha e vou pegar aqui um pouquinho, né, no pituar, para fazer esse leve esfumado. Gente, eu tô um pouquinho gripado, tá bom? Ó, e eu vou aqui fazendo esse leve esfumado. Tô melhor, dona Maria, estou um pouquinho gripado. Ó, e eu venho aqui fazendo todo esse esfumado para ir destacando, tá bom, dona Eva? Destacando aqui o desenho do tecido, soltando aqui um pouco, para quando a gente for pintar a pintura, né, o pessoal sempre pergunta por que desse esfumado, gente. Esse esfumado, ele destaca o desenho, ele solta o desenho do pano. Oi, gente, tudo bem? Tô melhor, gente, eu tô já com a botinha, né, como vocês viram. Eu já tô, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidão. Tá bom, ó? Tô vendo? Já tirei aquele gesso que vinha alto, agora tô com a botinha. Ó, o pé já tá bem mais alinhado. Ainda tem mais um, e aí colocar a órtese, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui para a folha o verde, o verde, o verde musgo. Você pode ir ou com o verde musgo ou verde pinheiro. Tá bom? Ó, eu vou com o verde musgo. Pego aqui o pincel e vou fazer aqui um preenchimento. Certo? Vou preencher toda a folhinha. Ó. Tá enchendo aqui a folhinha. Tá vendo? Amém, gente! E agora, pessoal, eu vou pegar aqui... Eu vou pegar aqui... O verde pântano, tá certo? Pra fazer uma sombra em cima desse outro verde. Ó, verde pântano, tá? Em cima desse outro verde. Eu vou aproveitar aqui o pântano e já vou fazer aqui os talinhos da pintura. Pessoal, se sair algum barulhinho aí, vocês me perdoem, tá? O pessoal tá conversando aqui e fica barulho aqui no prédio. Olha, vamos lá. Ó, aí vou aqui fazer todo o contorno com esse mesmo verde, tá bom? Ó, e vou jogando para dentro. Olha aí. Certo? Oi, pessoal. Pessoal, tudo bem, graças a Deus. Ó, vamos lá e sumar aqui. Gente, esse é o verde pântano, tá certo? Esse verde que eu tô é o pântano, tá bom? Aí você vai fazer aqui só o contorno e pega aqui no meio, no galho do meio, ó, linha do meio. E passa um pouquinho dele. De nada, pessoal. Deus abençoe aí. Ó, linha do meio. E você faz aqui uma sombra pra dar uma profundidade, tá bom? E agora falta o quê, gente? Colocamos aí a sombra. O que é que falta aí? Pessoal, vamos lá. Pessoal, desculpa também a tosse que eu tô um pouquinho gripado. Ó. O que é que tá faltando aí? Tá faltando luz. Telha. Eu pintei uma telha, a minha irmã, é, irmã Marisa, no meu canal lá, pintando com alegria. Faz tempinho, mas depois, porque aqui não tem, né? Que eu tô em Brasília, eu não tenho telha. Aqui. Ó. Aí eu vou pegar aqui um pouquinho do branco. Com esse branco aqui, gente, é o que a gente vai iluminar a folhinha. Olha que simples. Você vai pegar aqui, ó. E fazer alguns nuances desse, ó. Tá vendo? Que vai ser a luz da nossa folha, ó. Vem aqui, ó. E aí você dá aquela organizada. Tá certo? Ó. Do outro lado. Um, dois, três. Olha aí. Obrigado, gente. Tá vendo? E se ficar muito excesso de branco, você vem acalmando, ó. Com o pincel. Acalma. O pincel número 12. Pra ficar aí essa belezura. Aí você pega um isquinha de tinta na pontinha do pincel. Ó. E faz o talinho do meio. Vamos lá repetir. Ó. Pego aqui. Abro aqui. Eu vou abrindo aquelas... Aqueles nuancesinho da folha, ó. Um, dois. Pego mais um pouquinho. Bem pouquinho branco, tá, gente? Só pra dar essa luz aqui na nossa folhinha. Tá certo, ó. Olha aí. Aí volta aqui do outro lado. Um, dois, três, quatro. Olha aí. Isquinha de tinta na ponta. Eu venho e abro aqui no meio. Amém, meus irmãos. Olha lá como ficou legal. Aí agora vamos pegar também aqui uma isquinha do branco. Vamos dar uma clareada, né, de um lado aqui, ó. No galhinho. Tá certo, ó. Só de um lado. Aplicar aqui essa luz, ó. Olha aí que fácil. Tão vendo? Agora vamos para as tulipas. Tulipas, gente. Você escolhe aí uma base. Sempre três cores. Oi, pessoal. Pessoal que tá perguntando aí como eu estou, né, gente? Graças a Deus eu estou bem, né? Eu estou bem, graças a Deus, né? Depois da cirurgia. Deixa eu só mostrar aqui rapidão mais uma vez. O pessoal que tá perguntando, gente, ó. Já tirei aquele gesso grandão, ó. Agora eu tô fazendo o soço pra estirar a perna, né, gente? Fazendo que ela não estica ainda devido ao tempo que ela ficou dobrada, ó. Tá vendo, ó? Ainda fica aqui, assim. Tá vendo? Mas graças a Deus, ó, como já tá aí. Como já tá... Perdão, gente. Retinho, né, ó. Tá vendo? Aqui já foi depois da cirurgia, tá, gente? Primeiro gesso. Depois da cirurgia ele é menor. Graças a Deus. O segundo gesso. Depois da cirurgia. Tá vendo? E ainda tem mais um. Mas graças a Deus, né, gente? Já estou bem mais perto aí, né? Da minha vitória. Graças a Deus. Tá bem mais perto do que o que tava, né? Certo, pessoal? Agora vamos lá. Gente. Aqui para as tulipas. É... A gente pega aí... A cor que você quiser. Você vai pegar aí... Três cores, ó. Eu vou pegar uma cor que vocês... Que vocês gostam, ó. O coral. O coral, gente. Ele combina muito com o púrpura. Eu vou pegar coral. Vou pegar... Vou pegar... Pode ser vermelho... É... Tem um vermelho bem escuro. Vermelho escuro. É uma coisa assim o nome dele. Que combina também bastante. Coral púrpura. E vou pegar uma luz. Tá bom? Para a luz daqui, gente. Vamos usar... Vamos deixar ele bem forte com essa outra rosa. Obrigado, gente. Pessoal, e gratidão aí a todos que estão colaborando. A todos que estão doando, tá, gente? Que se sentem aí de estar ajudando. Tanto no tratamento, quanto aqui na página. Eu deixei aqui o Pix, tá bom? Que Deus abençoe aí a todos que estão colaborando. Pode ser qualquer valor, tá certo? Posso. A Dulce perguntou se eu já posso pisar. Hoje eu já tentei pisar... É que eu tô sem aquela... Dulce. Eu esqueço qual o nome. É tipo uma solinha que bota embaixo do gesso. Porque o gesso escorrega. Aí eu tenho de comprar a palmilha pra começar a dar os primeiros passos. Tá bom? Então, já começa a ficar em pé e fortificando a perna. Entendeu? Mas aí eu já tô podendo pisar, sim. Só não posso ainda andar muito, né? Aliás, eu ainda não andei. Porque eu ainda tô esperando a perna voltar a esticar. E eu tenho de comprar aquela palmilha. É palmilha, né? Uma palmilha que bota embaixo do gesso. Acho que vocês aí devem saber. Que bota embaixo do gesso pra não escorregar. Pra mim começar a dar os primeiros passos. Mas tô bem. Tô bem mais animado, né? Um gesso mais curto. Então, é mais fácil. A tinta desbotou. Se alguém tivesse... Comprei um kit de tinta da Acrilex. Fiz uma toalha de mesa. Deixei um bom tempo pra lavar. Desbotou. Olha, nunca me aconteceu isso, tá? Às vezes o Oxford. Dependendo se usar muita camada de tinta. Ele dá uma... Ele perde um pouco a aderência daquela tinta, tá certo? Mas não é comum que aconteça. Às vezes é porque a gente tá usando... Muitas camadas de tinta uma por cima da outra. Aí possa ser que aconteça isso. Tá certo? Mas nunca me aconteceu da tinta... Essa aí, não. Ó, gente. Aí eu vou pegar aqui o coral. E vamos preencher, né? Essa é a parte mais fácil que é preencher. Amém, dona Marlene. Deus abençoe. Gente, eu tô gripado. Tô com a garganta ruim. Ó, coral. E o primeiro passo é o quê? Preencher. Tá, ó. Gente, não tem segredo. Não tem segredo algum, ó. Preencho. Ó, primeira coisa. Preencher. Olha aí. Certo? Pego aqui o coral. Vou preencher todas de coral, gente. Ó. Vou preencher, ó. Normalmente. Quando você preenche, você já vai ter de pegar uma sombra. Né? Primeiro a base, que é preencher. Depois a sombra. E uma luz. Não tem segredo. Amém, dona Helena. Tô sim. Logo, logo, gente. Vai findar, né? Toda essa batalha. Vocês estão me acompanhando aí. Seis meses de luta. Muita luta mesmo, né, gente? Muita dor. Ontem mesmo. Depois da cirurgia. Eu fiz até um videozinho, né? Depois da cirurgia. Ainda tosse o pé novamente, gente. Com 20 dias de operado. Pra colocar ele no lugar. Então, é muita dor. Quase que eu desmaio por duas vezes. Lá na mesa. Na clínica. Porque não é no hospital, tá, gente? O gesso é na clínica. É ortopectos. Não é no hospital. É na clínica. Até porque vocês sabem que ninguém pode pagar hospital tanto assim, né? Então, é na clínica com o médico mesmo. E tem uma mulher que auxilia no gesso. Né? Que ela faz o corte. E coloca o gesso de novo. Com a instrução do médico. E ele tosse o pé. Pra que o pé volte pro lugar, né? Que ele desentorte na força mesmo. E coloca e imobiliza com o gesso. Mas, gente. Quase que eu desmaio. Quase que eu desmaio. Foi muita dor. Muita dor mesmo. E ainda tem outro gesso ainda. Mas aí a gente tem que ter paciência e fé em Deus, né, gente? Ó, vamos lá. Sombra, gente. Olha que fácil. Preenchi. Peguei a sombra. Venho aqui embaixo dela. Tinta na ponta do pincel com púrpura. E eu venho aqui, ó. Pego aqui do outro lado. Púrpura. Embaixo delas. Tá bom? Suba até aqui. O excesso você vai jogar para cima. Tá bom? Oi, Kenia. No momento eu não tô com turma. Eu só tô findando umas turmas, tá? Por motivo de saúde, né? Que não adianta eu abrir turmas agora. Terminando esse tratamento. Tá bom, fia? Ó, tá vendo? Você vai pegar o excesso do púrpura. Aqui, ó. E joga para um lado. Pego ele aqui e jogo para o outro. Você vai vir aqui na boquinha da tulipa, ó. Fazer aqui a profundidade dela, ó. Venho aqui embaixo. Passo aqui o púrpura. Tiro um pouco do excesso. É, Ana. É dor, gente. É uma dor insuportável. Quase que eu desmaio umas duas vezes. E ainda tem um ponto infeccionado também. Aí eu fiquei com mais medo ainda. Ó. Púrpura. Pontinha do pincel. Ó, aqui. Pontinha do pincel. Aí. O excesso o que é que a gente faz? Para cima. Vai para cima. Ó. Para dar uma mesclada nessa cor, tá, gente? Dar mais vida a cor. E tirar também um pouquinho, ó, dessa marcação. Tá bom? Amém, gente. Obrigado aí a todos, tá bom? A todos que estão doando. Que estão me ajudando, tá, pessoal? Que além de vocês estarem me ajudando aí, né? No tratamento. Estão me ajudando em alimentação. Estão me ajudando em comida. E em aluguel. Né? Em energia. Em tudo. São seis meses que eu estou aqui. E graças a vocês, tá? Como eu digo sempre. Não tenho palavras para agradecer a todos vocês, tá? De coração mesmo. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Tá? Pode ser um real, dois, mas pouco com Deus é muito, né? Ó, gente. Aí venho no botão, na parte de baixo. E jogo para cima também. Gente, já está quase pronto. Ô, irmão do Sinéa. Logo, logo, né? Eu acho que em fevereiro, se Deus preparar, eu volto para casa, né? Creio que seja... Aliás, creio não. Em fevereiro, eu tenho terminado o tratamento e volto para a minha casa. Ó. Aí você tem duas opções, né? Você pode, ó. Se você quiser que ele fique bem rosa, você pode pegar esse rosa forte, fluorescente e clarear. Tá? Tá? Tá vendo? Tá vendo? Pode clarear com ele. Se você está aprendendo, gente, está no início, pega um branquinho, ó. Que ele facilita. Tinta na pontinha do pincel, esquinha do branco, ó. E você vem aqui, ó, fazendo esses cortes. Ó. Fazendo aqui esses cortes, dando sempre essa varrida. Para um lado, para o outro, ó. E vai varrendo, ó. Tá vendo? E pega aqui, vai fazer aqui essas voltas, ó. Uma, pego aqui do outro lado, duas, tiro esse excesso para baixo, ó. Varre sempre esse excesso. E agora eu venho para essa do meio, ó. Para um lado, para o outro. Olha lá. Tá vendo? Gente, estou melhor, graças a Deus. Está o pessoal que está perguntando, chegando agora. Ó, um lado. Do outro. Pego aqui, desço. Tira sempre o excesso. Do outro lado. Amém, meus irmãos. E agora aqui, eu venho de um lado. Eu venho do outro lado. Certo? Aqui no meio da tulipa, gente. Essas tuliponas. Sempre bom a gente colocar mais alguns, ó. Alguns toquezinhos desse. Alguns cortes. Amém, meus irmãos. Deus abençoe aí a todos vocês também. Ó. Aqui. Olha aí, gente. Aí você pega aqui, ó. Um pouquinho do branquinho. Eu sempre gosto de colocar aí essas... Florzinhas aí, né, gente? Para compor. Para dar mais volume aí o desenho. Para compor mais aí o desenho. Pessoal, gratidão aí a todos que estão colaborando aí. Tá certo? Tá aqui, gente. É CPF. Tá? O pessoal que está perguntando. É CPF aí, tá? Todos que passaram aí o vídeo que Deus tocar no coração se sentir. Tá bom? Deus abençoe. Ó. Agora eu vou pegar aqui uma isquinha do amarelo. E colocar aqui. Olha aí. Ó, gente. Que riscozinho diferente. Vou deixar ele aí para vocês. Tá bom? Gostaram aí da aulinha? Quem gostou aí, compartilha muito. Tá bom? Obrigado aí pela companhia de todos. Fiquem todos. Tenham um final de semana abençoado. Se Deus preparar amanhã, tudo é bom. Eu vou fazer outra aulinha para vocês. Tá bom? Sempre vou estar fazendo uma. Lembrando que ainda estamos terminando a semana de rosas. Que eu prometi para vocês. Fiz três aulas, tá, gente? Foi quando eu fiz essa troca de gesso. E quando eu faço a troca de gesso, eu fico meio de repouso. Mas aí a gente vai finalizar a semana de rosas gratuita aí para todos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que estão colaborando, que estão doando também. Fica a todos na santa paz de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.